Novo jogo de Pokémon para Switch, Homem-Aranha será a trilogia Metroid Prime 4 e esse é o Nerdista Diário. A E3 está pegando fogo e hoje foi dia da Nintendo anunciar algumas novidades. Uma das mais chocantes foi o anúncio de que além de uma expansão para Pokémon Sun and Moon, Pokéturman DX, o Nintendo Switch vai ganhar um jogo exclusivo todo novo de Pokémon, naquele clássico estilo de RPG. Até o momento, um jogo que era rumor seria o tal Pokémon Stars, mas o presidente da Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, deixou bem claro que vai ser um novo jogo de Pokémon, mas que não deve ser lançado por mais de um ano. Então vamos ficar de olho na próxima E3, não é mesmo? E essa não foi a única novidade bombástica da Nintendo. Ela anunciou o Metroid Prime 4 depois de muitas súplicas dos fãs. A casa do Mario avisou que está desenvolvendo, mas não deu uma data específica. De acordo com os comentários do produtor Kensiki Tanabe, vai ser desenvolvido por uma nova e talentosa equipe de desenvolvimento. Isso significa que provavelmente não vai ser feito pela Retro Studios, a responsável pela série Prime até o momento. E aí, animados com o Metroid para a Switch? Quem diria que Tom Holland seria aquele que acalmaria nossos corações ao confirmar que Homem-Aranha na Marvel será uma trilogia? Em um chat ao vivo com Alucine, Holland disse Existe muito espaço para Peter Parker e Homem-Aranha especialmente crescerem nos próximos dois filmes. Sim, vai ter Homem-Aranha 2 e 3 e não vai ser De Volta ao Lar 2 e 3. Então pronto, não precisa nos preocupar do cabeça de teto e despedir tão cedo seus filmes na Marvel. A pergunta agora é, e aquele universo do Aranha exclusivo da Sony? Como que fica? É isso, lembre-se de curtir e não se inscrever porque todos os dias temos notícias no YouTube. Até a próxima e não se esqueçam de conferir outros vídeos.